Leandro, qual foi o carnaval mais desafiador para você? O campeonato, né? 2016 ou 2019? E aonde estava Betânia no seu pensamento? Por que você entra na mangueira e já sugere? Betânia e pela religiosidade, né? Essa pergunta, acho que ninguém vai fazer uma pergunta mais difícil para mim hoje aqui, que é colocar em dualidade o carnaval de 2016 e o carnaval de 2019. O carnaval de 2016 apresentou uma dificuldade imensa, porque eu cheguei na mangueira sem história nenhuma, sem... eu tinha um carnaval no grupo de acesso, que seria o grupo de base, né? Caprichosa. Jogava na Caprichosa de Pilares. Recebi o convite de ser o carnavalejo da mangueira, ninguém me conhecia, fui tratado quase que o ano todo como o cara que ia rebaixar a mangueira, que não estava à altura da mangueira, vamos dizer assim, que para ser o carnavalejo da mangueira precisaria ter uma experiência, anos de carreira. Então foi muito difícil esse carnaval para mim, porque eu fui testado o tempo todo até o dia do desfile. E fomos surpreendidos pelo campeonato. Então eu, em um espaço de meses, eu deixei de ser alguém que não tinha nome, eu era tratado como o garoto, vai na sala do garoto, fala com o garoto, o garoto da mangueira, aquele menino que faz a mangueira, e me tornei o Leandro Vieira, quando a mangueira foi campeã naquele ano. Isso é desafiador. 2019, por sua vez, foi um carnaval muito especial. Eu acho, inclusive, o meu melhor carnaval para a mangueira, no sentido como eu penso o carnaval. É o menos bonito e, ao mesmo tempo, para mim, é o mais exuberante. Uma alegoria que é um monumento vandalizado não guarda a exuberância que o carnaval espera que seja a exuberância consagrada no carnaval. Para mim, é a alegoria mais exuberante do carnaval de 2019. Então esse carnaval é um carnaval especial, porque a estética desse carnaval e o discurso desse carnaval e os desafios que essa estética e esse discurso me lançou ao longo do ano, você imagina, era um carnaval claramente político. Era um carnaval que se construía dentro de um período da história do Brasil onde a ditadura militar é tratada como revolução. E eu tinha uma alegoria onde a Ildegar, uma vítima dos desmandos da ditadura militar, era a personagem central vestindo o vestido de luto da Ildegar com um livro aberto escrito Ditadura Assassina. Isso é muito simbólico para o país que nós vivemos. E isso é simbólico, desafiador e questionado desde o primeiro momento até a hora em que a escola... Isso que eu ia perguntar, como é que ficou a dúvida, né?